Entendem? Querem se beneficiar de todo o maço que faz um arranjo de jantar. Eu tenho aqui um baú de ouro em base de braço. Não é assim, entendeu? Isso é resistência cultural. É como o samba. Os primeiros sambistas que ajudaram a preservar o samba apanharam até da polícia. Entendeu? Os estudantes desenham o liceu de artes de ofício. Eu já gostava de desenhar. Só que o tambor falou mais forte, então eu digo, deixa o negócio de desenhar. Então eu gostava mais de dança, né? E eu era amarrado no jogo desde criança. Aí eu fui descobrindo que existia isso mesmo, né? E nessa época do James Brown, então, foi para combater aquele surto de música estrangeira entrando dentro da minha casa, onde a matriarca era a precursora do Império Serrano, da Serrinha, Baiana, Quintoteira, Rezadeira, não sei o quê, né? Festeira, né? João. É. O João que ela trouxe com seis anos da terra dela, de Valença, que é a mesma terra de Clementina Jesus, né? Estado líder. É. 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 Música Música